Quer mudar o caminho da sua carreira ou começar uma nova graduação? Já parou pra pensar que fazer o curso certo na instituição de ensino certa pode mudar a sua vida pra melhor? Então vem pra São Judas e estude na terceira melhor universidade privada do estado de São Paulo segundo o MEC. Se liga nessa dica! Na São Judas tem bolsa de até 50% para todo o curso, tem desconto de 70% na sua matrícula e você não paga a sua segunda mensalidade. Curtiu? Então não fica aí vacilando e aproveite essa chance! Ela vai rolar só no dia 9 de fevereiro, das 9 às 17 horas. Na unidade Moca, da São Judas, rua Taquari 546. Ah, e você já pode agilizar o processo enviando toda a sua documentação por WhatsApp. O número IDDD é 11 98277 3285. Dê um up na sua carreira e mude sua vida pra melhor. Mude pra São Judas. Inscreva-se agora em mudepraçãojudas.com.br Descubra-se!